Sempre que nós vamos anunciar nas redes sociais, nós queremos sempre melhorar os nossos anúncios e levar para as pessoas certas. Existem algumas formas bem interessantes de você fazer anúncios bem segmentados que levam exatamente para as pessoas que você precisa. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar como que você vai trazer os seus anúncios para as pessoas que visitaram você no Instagram, que engajaram com você de alguma forma, que enviaram mensagem e fez alguma coisa com você ali dentro do Instagram. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com o Martim Digital há mais de 10 anos e, nesse vídeo, eu quero te mostrar uma forma bem simples de você anunciar para essas pessoas que engajam com você dentro do Instagram. Eu só preciso te avisar que esse anúncio que você vai fazer dentro do Instagram, ele funciona somente no BM do Facebook, porque você vai ter que criar públicos e, dentro do próprio Instagram, em turbinar publicação, você não consegue ter essa função de fazer anúncios para quem visita o seu Instagram, certo? Então, você precisa estar lá vinculado com o BM do Facebook, ter a sua fanpage lá configurada, integrada com o seu Instagram e, lá dentro, você vai conseguir fazer todas essas configurações que eu vou te mostrar no vídeo. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é, dentro do seu Facebook, lá no gerenciador, você, antes de criar o seu anúncio, vai do lado esquerdo e entra em públicos. Aqui dentro de públicos, você vai selecionar criar um público personalizado e tem as fontes, site, tem lista de clientes e você vai em conta do Instagram. Aqui dentro do Instagram, vai em avançar, ele vai aparecer essa tela, você procura aqui o seu Instagram, se realmente é a conta que você está certinho aqui na origem. E, aqui, tem os eventos. Dentro de eventos, você vai encontrar todos que se engajaram com esta conta profissional. E, aqui, ele informa que são as pessoas que acessaram o perfil, executaram uma ação na publicação ou no anúncio, curtiram, comentaram, salvaram, deslizaram o conteúdo no carrossel e tocaram em botões ou compartilharam. Então, tudo que a pessoa fez dentro do seu Instagram, é essa pessoa que você vai pegar nesse anúncio, tá? São as pessoas que realmente te engajaram com a sua conta de alguma forma, clicou em alguma coisa, fez alguma coisa lá dentro. E, aí, você pode pegar essa aqui. Lembrando que não pode escolher mais de uma, de uma vez, tá? Então, nós vamos fazer com três aqui. A segunda, qualquer pessoa que visitou o perfil nessa conta profissional. Inclui qualquer pessoa que tenha acessado o perfil dessa conta profissional do Instagram. Independente da ação que ela tenha executado. Então, somente a pessoa que visitou o seu perfil na conta profissional. E, aí, você vai pegar no anúncio, quando você apontar qualquer pessoa que visitou o perfil, você vai pegar somente essas pessoas que somente visitaram e você não sabe se ela interagiu muitas vezes ou poucas vezes, ou só abriu e saiu. Você não vai saber sobre isso. Mas, realmente, é a pessoa que visitou o seu perfil de alguma forma. E tem aqui, a terceira, que é pessoas que enviaram uma mensagem para essa conta profissional. Todo mundo que te enviou uma mensagem na DM, nos últimos dias, que você vai setar aqui depois, você vai conseguir anunciar diretamente para essas pessoas que te enviaram mensagem. Então, é legal isso aqui, quando, geralmente, você recebe mensagens em massa, você recebe várias DMs em algum anúncio que você fez, em alguma ação que você fez lá dentro. Então, depende muito do que você faz na sua conta. Para a gente criar esses três públicos, nós vamos aqui no primeiro, todos que se engajaram com essa conta. E aqui a retenção. Geralmente, eu coloco 90 dias ou 60 dias, que é um tempo, é um período que as pessoas se engajam bastante com a sua conta, que elas sabem o que eles fizeram ali na sua conta, já interagiram há pouco tempo. Então, não passa muito tempo ali, que às vezes a pessoa nem lembra que ela interagiu na sua conta. Se eu colocar aqui 365 dias, é muito tempo. Eu, por exemplo, não lembro de uma pessoa que eu interagia há um ano atrás. Então, eu acho legal, eu acho que converte mais quando você coloca aí entre 60 e 90 dias. Quando é algo bem específico, que você quer pegar pessoas ali que interagiram depois de uma live, ou interagiram depois de um evento, um anúncio que você fez ali, ou um evento presencial que você foi, aí você coloca lá os últimos 10 dias, 15 dias, e aí você vai pegar público bem específico mesmo. E aí tem aqui, todos que se engajaram com a sua conta profissional nos últimos 90 dias, e eu coloco aqui um nome, engajaram 90D. Coloco um criar público, e ele já criou aqui para mim. Eu vou lá de novo, criar público, público personalizado. Agora, eu vou criar o público de pessoas que visitaram o meu perfil. Nos últimos 90 dias, visitaram 90D. Criar público, e por último, o público que envia mensagem. Todos que enviaram uma mensagem nos últimos 90 dias, mensagem 90D. E agora todos os públicos estão criados. Depois você pode fazer também o seguinte, você pode selecionar cada público, e você pode criar um público semelhante, que aí são pessoas que parecem esse público que engajou com você, e às vezes você consegue aí trazer pessoas parecidas com esse perfil, que sempre vai atrás de você, e sempre visita o seu perfil, sempre interage. Então é interessante também para fazer isso, esse tipo de público que nós temos em mãos. E aí você deixa esse público preencher, mas enquanto ele não preenche, eu vou te mostrar aqui onde você vai colocar no seu anúncio, para você anunciar para essas pessoas específicas. Bom, você vai lá em criar campanha no seu gerenciador, coloquei aqui campanha de tráfego, daí você vai em avançar, tem a parte de orçamento, e aí você vai vir aqui embaixo, tem a parte aqui, controles de público, e tem esse novo público advantage. Você pode colocar aqui, mudar para opções originais de público, e aí você utiliza aqui o público original. Você vai entrar em públicos personalizados, e aqui aparecem os públicos que nós criamos. Então você pode fazer um anúncio para pessoas que engajaram nos últimos 90 dias, para quem visitou nos últimos 90 dias, e para quem mandou mensagem nos últimos 90 dias. E é só você colocar aqui no seu público personalizado, terminar o seu anúncio, e você consegue levar o seu anúncio exatamente para essas pessoas que você tem dentro do seu Instagram. Bom, como você viu, é bem simples de você pegar todos esses públicos aí, você pode anunciar para essas pessoas, e você vai anunciar exatamente para quem você quer, que são as pessoas que estão visitando o seu Instagram, estão interagindo com você, estão mandando mensagem, de alguma forma você vai chegar até elas, através desse tipo de anúncio. Bom, espero que você tenha gostado, se você precisar de mais dicas, tem as minhas playlists aí, várias playlists no link da descrição, que você pode acessar e aprender sobre o WhatsApp Business, sobre criação de site, sobre criação de conteúdo, e várias outras coisas. Se inscreva aí no meu canal, para você receber mais vídeos como esse. Eu vou ficar por aqui, um grande abraço, e até a próxima!